Fomentar, semear, regar, sempre com muita paixão. Talvez essa seja a fórmula de mais de 65 anos de sucesso na carreira. Sérgio Brito, um exemplo a ser seguido. Esse carioca de 87 anos já fez novela, filme, teatro, escreveu livro, apresentou programas, fez partos. Parto, sim, é verdade. Sérgio Brito estudou medicina, mas ainda bem jovem, quando participou da peça Hamlet com Sérgio Cardoso, descobriu o remédio que o levaria à realização completa. Os palcos. A partir daí, tivemos o privilégio de conhecer um dos maiores artistas brasileiros. Atuou ao lado de grandes atores, que se tornaram verdadeiros amigos. O Prêmio Sesc Rio de Fomento à Cultura se inspira em Sérgio Brito para incentivar os novos artistas. E a partir desta noite, tornar realidade o sonho de mostrar para todo mundo a paixão que existe em nós. Cada um de nós precisa ter uma paixão especial, alguma coisa que deseja realizar muito. Isso sustenta o ser humano vivo até o fim. Para mim, é o teatro. Retire o tomo do louco do Louvre. Obrigado.